Essa derruba qualquer caboclo, beijo pai, te amo Quando a saudade doer e a solidão machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança existir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível, eu sei Fingir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, todo mundo com a mãozinha o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você Alô, grilinho O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma trans a mais Mas não foi assim como eu pensei Alô, Américo De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele sonho Sem perceber aos poucos Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém pra si Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito um raio, rouba a paz e invade o coração da gente Assim da noite do dia o sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Alô, colonel, manda outra que eu mereço, bebê Cê tá doido Eu não vou embora hoje não, companheiro Ha, ha, ha A paz Obrigado.